Oi meus amores, tudo bom com vocês? Hoje na nossa aulinha de português nós vamos continuar estudando o ajudante do lápis L-L-L-L A letra L que faz L-L-L-L-U-L-O Então a gente vai cantar a nossa musiquinha hoje quando você terminar a aula L-L-L-L-L-L-U E vai inventar bastante palavrinhas que comecem com esses pedacinhos Para te ajudar a treinar falando o som, fazendo o som do ajudante do lápis Lembrando que a nossa língua vai lá no alto L-L-L-L-L Assim como o ajudante que é um ajudante que vai lá no alto quando a gente escreve, né? Então a gente vai treinar a movimentação hoje fazendo uma cópia E a gente também vai treinar uma parte importante da nossa linha de português Que é aprender a separar os pedacinhos e contar, vamos fazer editado e algumas folhinhas A aula de hoje vai ser um pouquinho maior Então a aula de matemática, eu já vou logo deixar avisado, vai ser só uma brincadeira, tá? Hoje na nossa aulinha de matemática a gente vai ter uma brincadeirinha Porque vocês vão levar bastante tempo hoje na aulinha de português Então se concentra, aponta o seu lápis Que a primeira tarefa de hoje é fazer a sua cópia lindamente no caderno Hoje dia é 26 de junho e você vai colocar o cabeçalho Sempre lembrando das letras maiúsculas A letrinha tem que caber dentro da linha Não adianta fazer uma letra maior do que a linha, tá? Ela tem que caber dentro da linha direitinho E só descer da linha aquelas que precisam descer Porque se tem uma linha é porque as letras não são voadoras Então tem que estar todo mundo encostando na linha, tá bom? E aí nós vamos ter A, o ajudante do lápis Olha lá, lá-lhe-lhe-lhe-lhe maiúsculo e lá-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe minúsculo Número 1, desenha o que inicia com o A Você pode desenhar um lápis com o L, pode desenhar um leque com o Li Você pode desenhar limão com o L, você pode desenhar o que com o L? Um lobo, né? Porque é o L ou o L Com o Lu, você pode desenhar a Lua Você tem várias opções do que desenhar com os pedacinhos Quem inicia com esses pedacinhos, né? Depois você vai copiar o número 2 A gente vai deixar a cópia pra você aqui na plataforma em folhinha Já até copiei aqui na minha folhinha E separar os pedacinhos e contar Então você já sabe, né? Vai ler a palavrinha Primeira palavrinha é Vila Então, ó, você vai bater palminha Vila Bateu palminha duas vezes, porque são dois pedacinhos Então você vai separar o pedacinho Vi com o pedacinho Lá São dois pedacinhos, coloca o número 2 do lado, tá? E assim você vai fazer com todas as outras palavrinhas Lendo com atenção Tentando fazer sozinhos, tá bom? Depois você vai colocar o número 3 Que aí é o nosso ditado, tá? Então dá pause aqui nesse vídeo Copia e faz tudo Que a Tia Vanessa deixou aí na plataforma pra você copiar E quando você acabar tudo Chegar no número 3 Você dá play aqui nesse vídeo de novo Porque a gente vai fazer o nosso ditado juntos Agorinha, vamos lá? Pode começar a cópia Agora a Tia Vanessa vai deixar de falar os barulhinhos E repetir tantas vezes a palavra As palavrinhas Pra ver se você já consegue reconhecer esses sons E fazer o seu ditado direto, tá? Então o número 1 É a palavra salão Número 2 Lata Lata Número 3 Bala Bala Número 4 No V V V L No V L No V V V V V V L V V V V V V L V V V V V V V Número 6 Panela Panela Número 7 Bolo 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 Número 8 É nome de pessoa Então você tem que escrever com letra maiúscula Nananã Maiúsculo Na Ta Li A Natália Você conhece alguma Natália? Número 9 Le Va Do Levado Número 10 Le O A Le O A A fêmea do leão É a Le O A Le O A E aí nós vamos Observar aqui As palavras Diz Que a Vanessa ditou Para vocês Tá bom? Vou pegar aqui Número 1 Eu disse Sa Lão Número 2 Lá Tá Número 3 Ba Lá Número 4 No Ve Lô Desculpa gente A câmera parou Enquanto eu tava Gravando aqui as palavrinhas Aqui tá a correção Do nosso ditado Com todas as palavrinhas Se você errou Alguma palavra Dá pausa aqui no vídeo Verifica E copia do lado Se você errou Tá? Copia do lado Da palavrinha Que você errou E nós vamos agora Ditar as frases Tá? A Tia Vanessa vai Ditar as frases Para você Escrever Aí no seu caderno Vamos lá? Número 11 Nome de pessoa Início de frase É com letra maiúscula Então vamos lá Ma No É Lá Manuela No número 11 Manu É Lá Manuela Agora outra palavra Ó Fizemos Manuela Espacinho Próxima palavra Bebeu 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 Manuela Bebeu Outra palavra Manuela bebeu Aqui Espacinho Muito 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 Manuela bebeu Muito Outra palavra Leite Leite Manuela bebeu Muito Leite São quatro palavrinhas Nessa frase E ponto Final Para encerrar Essa frase Número 12 Início de frase E também É nome de pessoa Sempre com letra maiúscula No início da frase Tá bom? Da Vi Davi É a primeira palavrinha Davi Outra palavrinha Ou Vi O Davi Ouviu Ou Viu Davi Ouviu Próxima palavrinha O Davi Ouviu O Última palavrinha Vi O Lão Violão Davi Ouviu O Violão No número 11 Nós escrevemos Manuela Bebeu Muito Deixa eu até apagar Aqui Porque Põe pouco espaço Para não ficar Embolado Tá? Vou colocar assim Arruma e vamos Aqui Maruela Bebeu E você está do lado Tá? Eu vou para baixo Muito Leite Se você errou a escrita Dessa frase No final do ditado Você escreve ela certinho Tá? E a frase Número 12 Foi Davi Ouviu O Viola Bem assim Você conseguiu Encertar as palavrinhas Manda para eu te avaliaça Para eu dar uma olhada Tá? Ufa! Agora que a gente acabou Toda a nossa cópia de português E o ditado Nós vamos pegar Essa folhinha aqui Que é um autoditado Você vai olhar a figura E escrever o nome dela Tem saia Lua Sabonete Baleia Tomate Batata Rede Rádio E luva Você vai escrever o nome De todas essas palavras E depois vai corrigir Com a tia Vanessa Aqui no vídeo Para ver se você acertou tudinho Se você errou a escrita De alguma palavra Vai consertar na sua folhinha Mas primeiro Você vai dar pausa nesse vídeo E fazer toda ela sozinha Tá bom? Agora que você já acabou De escrever Todas as palavrinhas Aqui dessas figurinhas Você vai olhar aqui Para ver se você acertou Tudo que você escreveu Tá dando para ver direitinho? Tá, né? Então vamos lá A primeira palavra é Sai Sai A Saia Se você errou Apaga e escreve certinho Para você criar o hábito De escrever corretamente As palavras Então se errou A gente sempre precisa corrigir Tá? Depois tem Lua Lua Sabonete Sabonete Baleia Baleia Tomate Tomate Batata Batata Rede Rede Rádio Lu Lua E aí foi tranquilo Nesse autoeditário Eu acho que vocês Devem ter arrasado Depois dele Você vai Para uma folhinha Que é mais fácil ainda A tia Vanessa Nem vai corrigir ela Aqui com vocês Porque a resposta Já está toda aqui Você só precisa Ler com atenção Porque nessa folhinha Que é muito importante A leitura Então você vai ler Cada palavrinha Copiar nessa linha A palavrinha Com letrinha cursiva Fazendo a movimentação Que a tia Vanessa Ensinou Fazendo uma letrinha Bacana Caprichada Pequena E depois vai desenhar O que você deu Por exemplo A gente já fez Várias folhinhas dessas Vocês já sabem Aqui está escrito Sapato Então vou escrever Sapato com letrinha cursiva E vou desenhar Um sapato É bem fácil E bem legal também Tá? Façam essa folhinha Dá pausa aqui no vídeo Faz ela E depois volta Dando play Porque a última folhinha Nós vamos fazer juntos Aqui no vídeo Tá bom? E aí meus amores Mais uma folhinha de hoje A gente já está quase acabando E essa folhinha É a mesma coisa Que a gente fez Nessa Que a gente fez agora Só que aqui são palavrinhas Você leu Copiou E desenhou E aqui são duas frases Você vai ler As frases Copiar a frase Com letrinha cursiva E desenhar O que você entendeu Dessa leitura Então a primeira frase Está bem assim A primeira Tia Vanessa Vai fazer com vocês E a outra Vocês vão fazer Sozinhos Tá? Então vai lá A primeira frase Está escrito Então é isso Que eu vou escrever aqui Agora com a letrinha cursiva Com a letrinha de mãozinha dada Fazendo a movimentação certa Fazendo uma letra bonita Pequena Para poder encaixar nessa linha Tá? Então eu vou lá Com a letrinha cursiva Letra maiúscula Eu faço letra maiúscula Tá? Muita criança Tia Vanessa Manda o dever Com letra maiúscula E a criança Está mandando Com letra minúscula Aí mandou mal E pessoal Tem que observar Com a letra maiúscula Vem fazer também O leão Pulou O cocô Põe esse ladinho O lacinho Em cima da linha Pulou Na Lama E aí eu vou desenhar O que eu vou desenhar? O leão pulou na lama O que eu vou desenhar? Um leãozinho Uma julvinha Vou fazer um leão fofo Olha meu leão Meu leão Vai ver corpo do leão Meu pai amado Me ajuda Me ajuda Me ajuda Me ajuda Faz do seu jeitinho Vou fazer ele aqui E vou fazer uma coça de lama Olha o raguinho do leão Ele pulou aqui na lama E aí se eu tenho um lápis de cor aqui Eu vou fazer uma lama bem marronzinha Para ver que é uma lama realmente Eita que hoje foi tarefa hein Mas você sobreviveu Eu aposto Agora o que resta para você É fazer aqui Sempre a leiturinha Das nossas colinhas de leitura Então você pega Sua colinha de leitura Desde lá no começo Da mamãe Do neném Pega livros Que você já não vai ler Faz tempo E treina fazendo a leitura Ou então pega aí Na sua casa Um livrinho Que você goste E tenta ler Esse livrinho Algumas palavras Você já vai conseguir ler Algumas palavras Juntando com a ilustração Do livro Já vai te ajudar A entender O que está escrito lá Mas ó Treinar essas folinhas aqui É muito importante Porque as leituras Que vão cair Na nossa avaliação São de palavrinhas E frases Que estão aí Já no seu caderninho Já estão nessas folhinhas Tá bom? Então treina bastante Para a nossa avaliação Você está muito, muito, muito Craque, tá? A nossa próxima aula É de matemática É uma aula Que a gente vai só brincar Para poder relaxar Nesse aulão de português Tá? Lembrando que Estou deixando a musiquinha Do Lá 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 Lú Para vocês cantarem Bastante aí Na sua casa Enquanto vocês estiverem Fazendo nada Brincando de boneca Quando quiserem Estiverem sem fazer nada Ouve essa musiquinha Ou do Bababibobu Do Sassassassassassu Do Haeribobu Para ajudar vocês A fazer o som Desses ajudantes Bem direitinho Tá bom? Qualquer coisa É só me chamar Que eu estou online Na plataforma Estou feliz Porque eu estou ajudando Alguns de vocês A guardar ao vivo Estão me chamando Eu fico feliz com isso Porque eu estou com muita saudade De vocês, tá? Então qualquer coisa É só me chamar Dá um brilho Um beijinho E até o nosso ambiente Matemática Que vai super aplicar Vamos lá